Fala galera! Começando mais um vídeo aqui no gameplay, hoje acordei tardaço porque afinal de contas ontem eu fiquei até tarde esperando a manutenção do servidor chinês para trazer o vídeo do Shura, primeiro dia em primeira mão para vocês. Então bora lá para mais um vídeo, bem-vindos Cavaleiros do Amazonas a mais um vídeo no canal do NX10C Awakening. Então vamos fazer hoje um vídeo de bate-papo, vou dar aqui, gastar os meus recursos e mostrar alguns eventos que inclusive está dando aí até 16 mil diamantes para quem quiser participar dele, tá certo? Então vou correr atrás da minha segunda peça aqui do Looney, antes eu vou rodar aqui os dois baús, beleza? Vamos ver se os dois baús aqui vai dar boa ou não, né? Eu já rodei aqui os meus três aqui diários, lembrando, dois baús de alho, né? Então aqui por enquanto está flopadíssimo. Vamos ver com quanto que eu vou pegar minha segunda peça do Looney, porque eu já fiquei lá que eles estão dando as peças selecionáveis, né? naquele baú lá, então pô, topa pra caramba. Então eu pensei em deixar isso aqui para o finalzinho, tipo, ah, CBS, peças aleatórias, o que sobrasse eu iria correr aqui como se fosse o baú supremo, mas eles estão dando o baú supremo no baú flopado. Então tá bom, então vamos ver se eu consigo pegar mais uma peça aqui. Aqui também está 9 barra 10? Aqui eu vou ganhando em dobro, depois que eu chego em 9 barra 10, acaba o dobro, a gente começa a pegar os 5, pelo que eu entendi, tá? Então bora mais um aqui, ó. Tá vendo? Já veio 10 e agora para de vir um dobro e vamos faltar com a sorte, ver se eu vou ter muitos dobro ou não, para pegar essa pecinha aqui. Eu vou estar dando uma flopada. Se não vem umas em dobro aí, vai dar hip. Veio que dá, acho que duas em dobro aqui, hein, pelo menos. Ó, deu uma em dobro. Ó, deu outra em dobro. Acho que não acho que vai precisar mais uma. Mais uma em dobro, aqui eu já consegui, já estou garantindo, 5 no mínimo vai gerar 25. Então é isso. Eu já sabia, né, para que acompanhou os vídeos, acompanha a maioria, ouço todos os vídeos do canal, pelo menos em 3 vídeos, desde que teve o anúncio do CR da Atena, eu já sabia que ela poderia vir nesse evento. Porque todos vieram nesse evento. Aí no último evento que teve para troca, eu acho que eu não troquei tudo, eu troquei tudo, não sei. Eu peguei sabendo que poderia vir, mas eu não sabia que viria no lançamento. Eu acho que eles iriam dificultar um pouquinho mais. Até que eles não dificultaram tanto. Vai sobrar aí para algum evento de skin, já que eu vou ter todas as CRs, né. Sobrou uma pedrinha. E esse aqui, e quando teve o último evento de troca, que apareceu esse daqui, eu mostrei na atualização, acredito que foi na atualização, e falei, ó, isso daqui eu vou usar para guardar para a CR da Atena. Pronto, garanti duas pecinhas, que cara, consegui duas pecinhas aqui por mais de dois meses, né. Pana e poeira de vinho. Então aqui não tem nada, consegui, estou com duas peças da Atena, infelizmente, ó. Estou pegando aqui a minha restituição. Ué, não tem as diárias aqui, não? Não tem as diárias aqui, não? Acho que era o diário, velho. Aqui não era o diário? Olha, agora fiquei confuso, hein. Enfim, vamos resgatar aqui meus baúzinhos aqui. E, boa. Vou deixar para amanhã essa parada aí. Então, beleza. Esse daqui foi um do... Eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu vou ficar com o CR da Atena. Talvez eu fique com três peças. Não vou despertar, obviamente, no primeiro dia, ó, no início, porque eu vou ter que aguardar ela chegar aqui, para eu trocar pelas poeiras divinas, né? Essas poeiras divinas eu só vou trocar com as taori. Ou quando faltar uma peça aqui. Normalmente eu só compro quando falta uma peça. Ainda faltam três peças aqui dos personagens, beleza? Então tá, essa aí é a primeira parte. Segunda parte, ontem eu abri um ticket, né, para a AGD. E que eu falo, ah, não consegui acessar essa bosta desse evento aqui, batalha de aniversário, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza, isso foi em live, que inclusive eu gostaria de comentar aqui com vocês. Pois tô fazendo live aqui, ó, no NEMSS, tá? Live gravada aqui, tá? Tô fazendo simultâneo em Twitch e no NEMSS. Olha lá, eu fiz a live do Pokémon Lira e eu vou fazer live de outros jogos, que eu pretendo portar lá no NEMTV e vou fazer as lives de Sanctuzeia aqui também. Então se inscreve lá para você ser notificado, você só quer ver Sanctuzeia. Aí, quando eu abrir live de Sanctuzeia lá, você pode acessar. Se eu abrir outra live lá, jogar em outro jogo, você pode bater papo comigo ou esquipar, beleza? E tem na Twitch também que eu tô fazendo simultâneo as duas lives, caso o jogo dê pra rodar. Por exemplo, The Mystic, que eu ainda não zerei, que tô fazendo série aqui, o meu PC já sofre, né, pra jogar ele, que ele é de Playstation 5. Aí eu não sei se ele aguenta live em duas plataformas não, né? Então, se o jogo for muito pesado, talvez eu faça só em uma plataforma. Mas fica a dica aí pra vocês inscreverem aqui também no NEMSS, beleza? Então tá. Então não é aqui não, é no joguinho. Voltando aqui pro joguinho, aí eu mandei o ticket, né, pra GT, tá até na live de ontem, por exemplo. E aí, o que aconteceu no final da noite? Meu ticket sumiu. Ah, mas eu te queria a gente ter demais. Aí eu falei, ah, vocês tão tirando aí o meu ticket? Mas eles falavam aqui, vamos traduzir. Presidente do Santo, lamentamos sinceramente que a busca de abertura do baú armador do Supremo não tenha sido atualizado corretamente, pelo que o BNH causado enviariam as recompensas dos seis dias seguintes por meio deste e-mail. Obrigado por sua paciência. Eu não entendi muito aqui, referente ao baú, sendo que o problema também era do evento de batalha do aniversário, tá? Se vocês souberam qual os ricos que teve aí do baú, a expectativa era que vinha um baú Supremo gratuito, né? Vinha um baú flopado, gratuito. Quando eu falo baú flopado, é baú que vem classe A e classe B e 10% de chance de vir a peça do baú, tá? Então, baú flopado é que tem 10% de chance, baú do personagem é o baú que vem uma peça garantida e o baú top é o baú que você escolhe, né? Então aqui vem o desenho da armadura, inclusive, aí não vem um baú. Então, beleza, mas aqui eles estão falando que vão dar essa recompensa por seis dias em seguida, eu acredito que seja no evento do batalha de aniversário, tá? Aqui a gente conseguia três gemas gratuitas, né? Gastando 600 diamantes, a gente não vai gastar mais 600 diamantes, mas a gente poderia ganhar mais... Não, aqui tá errado, né? Aqui, eu acho que é outra coisa aí que eles estão dando a restituição. Não seria disso aqui, não. Isso aqui ainda tá bugado. Quem fez, igual eu, flopou aí nas gemas, né? Isso aqui é outra restituição. Não sei o que seria dessa restituição aqui, não. Se você souber, deixa aí nos comentários, beleza? Então, bora lá pro próximo recado. Referente ao vídeo do Shura, cara, a galera tá bem decisa aí se o Shura é interessante ou não. Cerca de... Vamos lá, arredondando, 50% da galera tá achando o Shura aí interessante, né? 48%, aqui deu mais ou menos aqui uns 40 e poucos por cento. Falaram que não curtiram o Shura e 10% ainda ficou de ver o vídeo que saiu 11, mais de 11 da noite, né? Se vocês não viram o vídeo, vou deixar nos cards. Comenta lá o que você achou do Shura, eu ainda não li os comentários. E talvez eu faça um vídeo no fim de semana falando o que o Shura pode pactar no meta, os combos, quem que ele pode trazer pro meta, essas paradas aí, beleza? Agora vamos falar do evento, que você pode vir até 16 mil diamantes na sua conta. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Deixa aquele like, clica na descrição, e compartilhar, beleza? Então vamos lá, falando aqui dos eventos do Face. Vamos aí parabenizar os Tevera e o King, que a gente selecionou eles para serem os comentaristas, né? Do final do Jamiel. No caso, a galera estava ouvindo alguns falando assim, ah, mas eu não estava conseguindo ver os finais do Jamiel e tal, as eliminatórias. O King e o Severa estavam fazendo as eliminatórias e tal, nas lives, estavam disponíveis aí pra todo mundo ver. Então, é só questão de talvez você não seguisse eles, mas era só seguir que você conseguiria ver normalmente, tá? Porque ali era um evento para os streamers que a GT fez, ó. Vai lá, faz um evento exclusivo, isso aí vai ser personalizado para os streamers. Como eu não tenho horário de fazer live e tal, raramente faço live à noite, por exemplo, então, de fim de semana eu não faço normalmente também, então eu não consegui fazer, né? Mas enfim, aí eles foram selecionados. Então, se você quer ver a final, somente vai ser no canal do Sancti Secox, tá? Então, você vai ter que seguir eles. Aqui, cadê? Eles falam em algum lugar que eu não lembro, tá? Lá no Face, pra você seguir eles. Mas provavelmente o Severa e o King, eles também devem falar onde que vai ser, beleza? Então, tá aqui, campeonato galáctico, eles estão falando aqui que faltam três dias, aqui eles estão falando dois dias, que é o evento, tá, galera? Deixa eu ver aqui, aqui eles não falaram, não deixaram o link dos canais dele, mas eles falaram YouTube, Face, TikTok, que eu nem sabia que fazia, nem no TV. Eles vão fazer simultaneamente nessas quatro plataformas, que eles vão ser bom, né? Eu só que pra fazer em duas. Ó, o evento aqui, ó. O concurso de conteúdo gerado pelos usuários, sangue sem awakening, segundo aniversário. Já começou. As categorias de apresentação e os quadros de tempo estão listados abaixo. Então, você poderá participar aqui de guias dos jogos. Esse guias dos jogos, eu não entendi, eu não sei se seria coisa de YouTuber e tal, mas, enfim, esse aqui é o único que eu fiquei confuso. Óbre de arte, você pode fazer uma obra de arte, tem até cinco dias aí, e vídeo, serão até duas semanas, juntamente com cosplay. Se você faz cosplay de personagens, olha aí a oportunidade de você fazer o seu cosplay, tirar uma foto, postar lá nas suas redes sociais, e ainda poder participar desse evento e ganhar. A premiação será até três vencedores. Até três vencedores, não é até três, vamos ser três. Dezesseis mil diamantes para cinco vencedores, serão dez mil diamantes e para dez vencedores, seis mil diamantes. Não é pouca coisa, né? Seis mil diamantes, a gente consegue o quê? Em umas duas semanas? Não me recordo agora. Então, no total, terá dezoito pessoas participando, lembrando que são baixíssima a quantidade de pessoas que eu acredito que participam disso, aumentando a sua probabilidade de participar. E aí, você sendo um youtuber, pequeno ou não, você gostando de fazer aí para dar uma moral para algum amigo, ou para, por exemplo, cosplay aí, para você até mesmo fazer um vídeo aí de cosplay, ou postar nas suas redes sociais, ou por passar tempo mesmo, você pode participar desse evento. Vamos conferir aqui as regrinhas. Estamos à procura de vídeos originais dos jogadores, né, de Sanseia Awakening, com o tema do segundo aniversário de Sanseia. Para participar, basta publicar seus vídeos ou seus links para o nosso grupo oficial do Face de qualquer língua. O teu envio não deve ser simples, compilação de capturas de fotos, screenshot, tá? tem que ser um vídeo por vídeo, não pode ser slides, né? Os vídeos que foram enviados antes dos nossos eventos anteriores não podem ser usados novamente. Se você já tentou participar anteriormente, não vale o mesmo vídeo. Se eles já descartaram, eles não vão querer usar novamente, né? Porque também está no banco de dados deles. É necessário que você coloque a hashtag Sanseia ou GC aniversário de vídeo na postagem, Bem como as suas informações pessoais do jogo, como servidor e a edição da conta. Não, como eles vão te dar o prêmio também, né? Não pode participar desses eventos se a tua publicação não tiver as informações acima ou se as informações estiverem incorretas. Não adianta você ter todo esse trabalho se você for alguma coisa errada e eles não vão te achar. O seu vídeo pode assumir de qualquer forma, incluindo, mas não limitado a NAD, vídeo musical de anime. Dançar, por exemplo. Aqui eu acho que eles... Eu não entendi aqui se pode acreditar somente música do anime ou nem pode música do anime. Às vezes eu acho que pode música do anime, mas claro que você pode fazer dancinha, tipo TikTok, se você é um TikTok, vídeo escrito à mão, você escrevendo alguma coisa, sei lá, desenhando algum desenho, né? Que até o Level Mass que deixou nós aí do Sanseia e ele fazia, né? Os desenhos e tal. Cosplay, etc. Não há limite para a proporção de vídeo que você deseja enviar. Então, se você quiser fazer vários vídeos, eu vou fazer um desenhando, vou fazer um de cosplay, vou fazer um de, sei lá, de fundo verde, vou fazer um de, sei lá, brincando, dançando. Você pode fazer vários vídeos se você tiver tempo para isso também. Ambos os vídeos de retratos e paisagens são aceitos. Então, você pode enviar de forma retrato ou paisagem, né? Tipo TikTok, que é em pé, deitado, tipo YouTube. ao carregar o seu vídeo para o YouTube, recomendo-se também inserir a hashtag padrão aqui. As submissões contenham qualquer um dos seguintes conteúdos são escritamente proibidas e serão desqualificados imediatamente. Vê a relação das regras da comunidade, plágio, né? Que você pegou algum item do outro, ou utilização devida do trabalho alheio, conteúdo não relacionado com o Sanseia, né? A gente está falando de Sanseia, você vai mostrar um Dragon Ball, nada a ver. Qualquer forma de publicidade, você está, tipo, sei lá, você trabalha numa empresa e você está divulgando a empresa, está divulgando alguma outra coisa que você gostaria e não vale, eles vão cancelar isso também. Propagação intencional de desinformação, né? Se você está passando as informações noob, intencionalmente ou não, ou de formação do jogo, nada a ver, eles pegarem lá uma coisa que está estigando eles, né? enfim. As regras. Todas as candidaturas serão revistas e desavaliadas pela nossa equipe oficial. Os trabalhos apresentados serão avaliados no seu nível de conclusão, estilo e apresentação estética, bem como a sua relevância para o tema Sanseia. Se múltiplos pedidos dos mesmos participantes tiverem ganho mais de um prêmio, só será emitido o prêmio mais alto. Aqui eles estão falando, ah, eu fiz dancinha, eu fiz cosplay e fiz desenho. Aí um se ficou em segundo, outro ficou em segundo, outro ficou em terceiro. Eles vão selecionar algum dos dois em segundo, porque aí ficou mais alto e você ganha somente um prêmio. Você não pode ganhar várias vezes naquelas 18 premiações, só pode ganhar uma vez. Beleza? Bom, lá, comentários e adicionais. ao participar deste evento, você concorda em conceder a GTA Arcade os direitos de distribuir os seus trabalhos enviados online e offline. Podemos exigir e partilhar alguns trabalhos excepcionais do site oficial de Sanseia e GTA Arcade na nossa comunidade do Facebook. Todos os autores terão direitos de autor permanente sobre as suas candidaturas. Aqui, tipo assim, quando teve o concurso do desenho, né, que foi da skin do cano, nem todos venceram, mas a GT, ela publicou mesmo quem não venceu. Isso aqui, eles estão falando que mesmo que você não vença também, não está restrita, que eles não deixaram de formar que são somente os 18 vencedores, esse quem não venceu poderá ser utilizado em algum material de divulgação deles ou de postagem nas redes sociais da GT, beleza? Os participantes podem enviar vários trabalhos, mas cada identificação pode receber apenas um prêmio, como eu já falei aqui. Se várias candidaturas do mesmo participante tiverem ganho mais de um prêmio, apenas o prêmio mais alto será recompensado. Entre qualquer grupo do Facebook através dos links abaixo para participar. Eu não sei se aquele Santos e Ecclip PT-BR, né, o português, vale a pena ou só são esses Santos e Ecclip aqui, mesmo que são descritos, mas você pode mandar desse aí e colocar a hashtag. Como é isso, galera? Esse aí foi o evento de hoje para encerrar o vídeo. Vamos dar aquelas 10 diárias vamos ver se vai vir um alumnizinho aqui que eu selecionei. Não, mentira. Se eu selecionar dois, aí eu coloquei o Mu lá, não consegui vir um alumnizinho. Não, não tem como trocar, cara. Vai ter que ser o Mu, vou ganhar fragmentos de Mu. Nada a ver, velho, nada a ver. Eu estou bastante temporário aqui, vai ter 44. a gente flopou aí, a gente vai contar que no RNG que vai vir algum põe. Eu acho que todos que tenham selecionado ali podem vir no banner, tá? A última vez que vi esse banner eu peguei um Saga Maligno e eu nem tinha selecionado Saga Maligno. Viu? Veio o Death 2. E nem está incluso no banner. Quer dizer, ele não está no código, né? O Death 2. Beleza, mas eu pesquio aí do meu Death 2, meu contador aí, cara, que eu gosto muito, a galera não gosta dele, mas eu uso ele bastante. É ele e a Comandante Spandora, são os nomes dos contadores que eu uso na minha conta e às vezes com a mação de gelo. Então vou fechando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido a vaga do vídeo de hoje. Para mais vídeos, eu estou ligado, está com os indicados nos meus cards, tem esse aí na tela, não me esqueça de seguir lá no NemPlay, não, NemSS para acompanhar as lives, valeu e fui!